4 avisos de Deus sobre a imoralidade 4 avisos de Deus sobre a imoralidade você já viu aquela história de quem avisa, amigo é quem avisa, amigo é quem avisa, quer o bem e nem sempre se dá com humor geralmente os avisos de Deus não tem muito humor não e eu não tenho problema nenhum em pregar isso para os adolescentes que estão chegando agora porque você vai entender que a sua responsabilidade como jovem o que Deus quer já que você fica com a vida longe da imoralidade vamos parar Senhor obrigado por estes jovens hoje nós temos aqui seguramente uma igreja que tem que ser jovem que decidiram vir para a igreja eles poderiam não estar em ministério não poderiam hoje está na festa está no show que está acontecendo no sambódromo como talvez muitos estejam lá que deveriam estar aqui mas Senhor mas estes vieram e se vieram é porque tu querias que eles ouvissem tudo o que aconteceu tudo o que vai acontecendo e tudo o que vai acontecer aqui nesta noite por isso eu te peço ajuda para que tu me uses porque eu sou perfeito eu luto contra a imoralidade assim como qualquer jovem aqui eu não sou perfeito e sei que é uma luta Senhor se é uma luta para mim é uma luta para cada um desses jovens e eu te peço que tu fale com todos nós hoje Senhor usa a tua palavra para nos ensinar nos advertir nos avisar nos admoestar nos guiar e nos amar em nome de Jesus amém e o que é imoralidade pastor Leandro? imoralidade é tudo o que se desvia da vontade de Deus tem uma diferença de imoralidade com imoralidade sexual imoralidade pode ser por exemplo no roubo o roubo é uma espécie de imoralidade uma imoralidade social mas a imoralidade sexual ela é o desvio da vontade de Deus para o corpo Deus tem uma vontade para o seu corpo o jeito que ele projetou o jeito que ele quer o seu corpo quando você usa seu corpo para outro propósito que não seja o propósito dele isso é imoralidade sexual e claro quando envolve essa parte de sensualidade e olha eu vou ser bem claro hoje eu vou ter que ser bem claro essa questão preste muita atenção porque talvez seja talvez seja a diferença que vai fazer entre você passar a sua vida no céu ou no lago de fogo muitos aqui que estão sentados tem muita gente jogando dados jogando dados jogando dados jogando dados na vida alguns aqui não estão acreditando ainda muito muitos aqui estão numa corda bamba eu dei a minha vida por isso que eu creio por isso que eu sou muito jovem e estou esperando esse momento chegar e olha muita gente vai quebrar a cara eu essa semana eu vi jovens que já estiveram aqui conosco hoje estão vivendo outras vidas essa semana eu falei essa semana que ela fez uma postagem no facebook mostrando a qualidade do corpo como o corpo agora dela está magro não sei o que eu chorei eu 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 mandei uma mensagem para ela ela disse é pastor eu estou totalmente fora da vontade de Deus mas eu não quero voltar agora ela está apostando 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 muito alto algumas pessoas que cometeram crimes eu não vou falar nem no Brasil vou falar no Brasil vou falar em alguns lugares sérios estão lá para passar toda uma eternidade por uma coisa que fizeram que talvez eles não queriam matar eles não queriam foi uma coisa assim um ímpeto um impulso e aí naquela hora ele foi estuprou ele 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 fez aquilo mas não importa lei é lei estão lá para passar alguns até pena de morte outros para a eternidade muitos de vocês se não ajeitarem as suas vidas e se entregarem realmente para Jesus porque muitos de vocês aqui não vão para o céu e você sabe disso nesse momento você sabe o seu coração aí a Bíblia diz que o Espírito Santo mesmo fora te convence do juízo do pecado do pecado e ele diz para você você sabe você sabe que você você não vai porque você não está vivendo uma vida que está vivendo e se Jesus voltasse agora e talvez você veio para a igreja para tentar assim dar uma melhorada com Deus mas não dá para dar uma melhorada com Deus se você não se ajeitar e não entregar a sua vida realmente para Ele para o Espírito Santo entrar na sua vida e mudar você e ser o seu passaporte para ir para o céu e o problema da imoralidade é que muitos jovens entre servir a Deus agradar a Deus com o seu corpo como um casal que eu encontrei aqui na igreja eles são uma raridade eles estão namorando eles vieram namorando para a igreja e eu perguntei deles vocês já tiveram relacionamento né sexual é pastor nós já tivemos mas quando nós viemos para o Senhor nós decidimos que isso ia parar até o dia que nós nos casarmos e eu fiquei muito feliz e eu contei a história para eles de um outro casal que tomaram que tomaram essa decisão também e praticamente já viviam juntos praticamente assim e hoje depois que casaram ainda demoraram um ano e meio de abstinência sexual decidida porque queriam amar e depois desse ano e meio olha eles estão com uma criança linda estão numa casa das casas mais bonitas que eu já vi para um jovem normal né porque jovem é liso né e quando começa começa ruim né começa assim no bordo dosada o resto vai melhorar depois esse não esse não já está numa casa do parque 10 Rodrigo parque 10 né o parque 10 pé bento não é aquele chique entendeu tem um campo de futebol assim na frente um negócio assim bonito porque tomou a decisão certa então isso gosta muito de você e é muito difícil isso quando você vai alguns jovens dizem não não aguento eu não aguento ficar sem isso eu não aguento eu prefiro isso e você está se matando ou se condenando por uma eternidade sem Deus ouça muito bem o que você vai ouvir hoje porque isso pode te mandar para o céu ou para o inferno Deus avisa Deus avisa em toda a sua palavra desde as primeiras páginas até as últimas ele fala sobre a moralidade ele fala em provérbios ele fala com a história de Davi ele fala no novo testamento e tem muitos nomes tem impureza lascívia lascívia luxúria prostituição hoje a gente não usa muito prostituição porque a gente acha que prostituição é só aquela pessoa que vende aquela pessoa ali na na rua ou no prostíbulo ou no shopping em alguns casos né vende seu corpo tal mas olha a pessoa que paga pra usar ela está em prostituição também e eu vou te falar de prostituição que talvez você não parou pra pensar que é a pornografia a pornografia é um dos é um dos tipos de prostituição mais horríveis que tem por quê? porque a pessoa se vende por uma foto por um preço da playboy no filme ela se vende por aquilo e jovens de muito longe de outros países estão comprando aquilo ao acessar você não acessa de graça você paga pra net que paga pra isso que paga pra aquilo que paga e acaba sendo prostituição a pornografia é prostituição pura pode colocar isso no seu facebook no seu instagram e no seu twitter tá pornografia e moralidade sexual pura pura e hoje com o com o o advento da tecnologia a pornografia ela está a um toque a um clique eu não sei como vocês ainda estão aqui vocês ainda estão só pela ação de Deus porque a gente aqui prega 50 minutos a gente tem um culto aqui de uma hora e meia e você tem sete dias menos uma hora e meia sozinho no mundo por isso que você precisa de ajuda precisa dos seus líderes precisa de todo mundo até ajudar porque é muito difícil a luta é grande outras coisas como homossexualismo sexo fora do casamento masturbação são imoralidade sexual deixa eu te falar quatro avisos de Deus sobre a imoralidade primeiro deixar 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 a imoralidade sexual é um mandamento deixar anote aí e você que está chegando agora está chegando aqui a gente anota as mensagens tá deixar a imoralidade sexual é um mandamento 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 3 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 3 diz que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados aí ele dá a ordem abstenham-se da imoralidade sexual o que é abster pastor? essa palavra difícil abster é deixar de fazer é deixar de fazer é você ter oportunidade é você ter toda a internet e a pornografia do mundo toda a sua na sua disposição e você dizer não é isso que abster essa semana ontem na verdade tenho um testemunho para falar para vocês eu 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 mexendo no meu controle da televisão da TV a cabo eu descobri uma tecla que eu não sabia que tinha na verdade eu sabia que tinha mas não sabia que tinha quando eu apertei aquela tecla que eu fui mexer eu descobri que ali a disposição eu não precisava esperar nem a hora do programa nenhum eu tinha tanto programa tanta coisa e entre esses e sempre tem uma boa olha tinha o Multishow todo tinha o GNT todo tinha o Canal Brasil todo não tinha canal adulto aquele muita coisa para me contaminar e na hora eu tive uma tentação horrível sabe foi uma das maiores tentações da minha vida arrebatadora arrebatadora em casa caramba mas amanhã eu vou falar sobre isso como é que eu vou falar hipócrita né e eu pensei uau mas eu posso não fazer hoje mas eu posso guardar eu sou um hacker do mal eu posso guardar essa brecha para guardar essa brecha depois da mensagem depois do sonho de Natal né eu deixo ela debaixo do tapete depois eu vou ver eu pensei eu confabulei tudinho isso comigo e com Satanás aí mas aí na hora o Espírito Santo disse você não vai poder você já vai querer ver amanhã amanhã você vai estar sozinho em casa de novo você vai querer ficar vendo você vai querer analisar o que tem mais lá aí eu disse como é que eu vou fazer então né pode para a sua mulher aí eu falei primeira oportunidade eu disse amor é o seguinte é eu descobri eu descobri na televisão que não dá mais para mim não você precisa botar a senha porque eu sabia a senha da televisão mas chegou o momento que eu não posso mais ter essa senha aí eu fui lá pensa aí mas olha não pensa na idade da Thaís no ano que ela nasceu não pensa na porque eu posso ir procurar tudinho o ano da tua mãe ver assim uma coisa assim que eu não vou saber entendeu o número da tua casa quando tu era criança eu não sei né não sei número de alguma coisa quantas vezes ela beijou a primeira namorada como é mil e pouco né mil e pouco né é e e e chegamos em casa a primeira coisa a primeira coisa aqui amor isso aqui isso aqui aí ela disse aí ela peguei daí ela pode pôr a senha testamos pronto olha foi uma foi uma liberdade para mim porque deixar a imoralidade sexual é um mandamento poxa pastor mas por que se sexo é algo tão bom por que que Deus não permite é porque você tem um pensamento horrível de que você acha que Deus é um velhinho na cadeira de balanço jogando raio nos outros e 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 é isso que você pensa só que você está totalmente errado você acha que Deus não sabe o que faz sabe qual é Deus é perfeito e criou um sistema perfeito foi o homem que cagou tudo o ser humano que que estragou não foi Deus não foi nada antes do pecado Deus criou o casamento sabia foi antes do pecado sexo não é o pecado original antes do pecado Deus disse faça sexo o casamento perfeito por isso que hoje nós podemos ser casados e estar em a santidade mesmo fazendo sexo se for casado e e porque sexo não é pecado sexo foi criação de Deus pai mãe homem mulher Deus tem um sistema perfeito aí o homem vem e estraga tudo hoje por causa por causa por causa dessa inversão dos valores de Deus ou seja da imoralidade sexual nós temos as DSTs sendo que das 20 quase 30 conhecidas mais da metade não tem cura são incuráveis nós temos jovens aqui hoje que vivem com DSTs vítimas curáveis às vezes por uma vez que fizeram sexo com uma pessoa nós temos abandono de crime aborto e tanta coisa desgraçado por quê? por causa da imoralidade então deixa a imoralidade é uma ordem venha pra luz parabéns a você que veio pra igreja porque quando você veio pra igreja e não foi pro show do Jorge Mateus Jorge Mateus né? Jorge Mateus ninguém sabe é é Jorge Mateus Jorge Mateus você você decidiu vir pra luz você decidiu fazer a coisa certa vir pra igreja e olha se você tava pensando em depois daqui espero que depois dessa mensagem você não vá gente você já atravessou um túnel? olha eu atravessei túneis e túneis agora nessa minha viagem sabe quando é que você atravessa um túnel o que você espera ver? a luz você espera a luz sabe? você fica na esperança será que vai chegar logo? eu fui agora no rio um túnel novo que tem lá gente parece que vai de barba entendeu? e vai vai aí quando a gente vê a luz é como se fosse uma coisa diferente assim uma coisa boa a gente anda no túnel do pecado a gente tem que ir pra luz buscar a luz então deixa a imoralidade e como é que faz isso na prática? romper e fugir romper e fugir romper e fugir 1 Coríntios 6,18 anote essa referência 1 Coríntios 6,18 é o segredo é a luta é romper com a imoralidade é aquilo que o rei Davi fez o rei Davi só que ele não fez com mulher ele fez lá com o rei mas é a mesma coisa ele chegou lá e o rei queria matar ele ele se fingiu de doido entendeu? se você tiver na parada de ônibus e a gostosona parar o carro dela sabe? aquele Civic 2017 deixa o filho e diz ei quer uma carona? aí você faz assim começa a babar e ela vai essa aí esse aí não é bom não das cabeças entendeu? se finge de quando o seu chefe tiver aí se finge de doida faça o que for preciso mas não abra abra brecha romper e fugir e fuja da imoralidade e isso em tudo que você puder por exemplo tem um quadro do Eros bem ali na frente do Santos do Mundo vai ficar vendo agora deixa eu ver se o pastor está certo né? eu evito olhar para aquele outdoor e por exemplo quando sai a propaganda da Itaipada da Itaipada no verão aquela verãozona lá gosta da zona entendeu? eu descobri que aquilo estava me contaminando porque a mulher é bonita que é ser bonita tem o espaço e tal e aquilo sabe? cada propagandazinha é feita para contaminar você para daqui a pouco você não está nem aí para a cerveja nem está aí para a imoralidade o mundo jaz no maligno o diabo está aí está contaminando aos poucos então evite ao máximo eu e minha esposa estávamos de férias Natal chegando no norte fomos para o cinema chegamos lá a gente não está recebendo um filme legal a garota do trem deve ser legal uma história de nós não conseguimos ficar no cinema parecia que era uma história de sexo aí na primeira aí na segunda eu virei meu olho na terceira a Fabiana me arrastou vamos embora daqui eu queria ficar virando meu olho graças a Deus eu tenho uma mulher mais sensata que eu aí nós saímos eu fiquei foi com raiva sabe por quê? porque não estava na promoção eu paguei 37 eu paguei essa tipoca é desgraça entendeu? mas nós fugimos mas nós fugimos isso você tem que fazer às vezes está só você e o eu ia falar videocassete olha tem gente que nem sabe o que é isso né? é um objeto de museu decida segundo segundo aviso de Deus sobre a imoralidade a imoralidade sexual faz parte da natureza humana a imoralidade sexual faz parte da natureza humana Gálatas 5,19 mostra que é um fruto da carne Mateus 15,19 diz que a imoralidade vem de dentro do fundo do coração fundo do coração essas referências aí Gálatas 5,19 Mateus 15,19 olha até combinou 5,19 15,19 19 diz que a imoralidade está lá dentro do seu coração olha para a pessoa do seu lado lá dentro do coração está cheio de imoralidade não para mim essa pessoa é pura 100% não desconfie ai pastor é meu marido esse que é bandido mesmo uma pergunta o que você precisa fazer para ser imoral? para ser imoral nada 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 você precisa fazer nada você já é imoral normal por causa da natureza humana por causa que nós nascemos longe de Deus e o processo de volta para Deus graças a Deus que Ele coloca o Espírito na gente mas só isso nos muda por isso que tem duas palavras para salvação tem a palavra salvação aquele primeiro momento aquele primeiro momento entra e tem a salvação que é a santificação é todo dia todo dia você está sendo salvo você está sendo santificado esse processo é muito importante porque nós nascemos totalmente errado as crianças olha eu não confio muito nas crianças não as crianças elas é eu quando era criança vixi eu pensava muita besteira fazia muita besteira e e muitas perversões começam na infância ainda as crianças são morais claro que elas não podem ser culpadas por isso porque elas são ainda não tem o conhecimento da verdade e o livre-arbítrio e o livre-arbítrio por isso que elas ainda vão para o céu mesmo caídas da graça de Deus a Bíblia é muito clara nisso as crianças vão o que determina se uma pessoa vai para o céu ou para o inferno é dizer sim ou não para Deus conscientemente e aqui ninguém aqui ninguém aqui nem o Fabrício pode dar essa desculpa entendeu ninguém cadê o Fabrício tá tudo me acorda Fabrício e olha não adianta culpar coisas ah foi mais forte do que eu que mais forte do que eu ah foi a culpa dela que me tentou com aquele vestido foi a culpa dele que ficou não culpa as outras pessoas tá porque você não precisa planejar ela vai acontecer se você deixar se você ficar perto se tem pessoas que você não tem quanto tá perto eu tenho pessoas que eu não posso ficar perto não entendeu ficar pertinho ficar sozinho não é bom não é bom e você precisa saber disso água não tem cabelo e moralidade isso aqui a imoralidade não tem freio a vovó sempre dizia isso pra mim água não tem cabelo a imoralidade sexual não tem freio eu que entendei mas baseado na mesma coisa eu já abri eu já abri aqui uma coisa mas vou falar depois sobre isso terceiro terceiro aviso terceiro aviso dá para a imoralidade imoralidade não prejudica só você imoralidade não prejudica só você ela prejudica o corpo de Cristo 1 Coríntios 6 19 e 20 diz que nós temos o templo do Espírito nós somos o templo do Espírito e quando nós praticamos a imoralidade nós estamos prejudicando o corpo todo mesmo coisa se eu pegar um prego agora botar assim no seu dedinho e um martelo bem e furar seu dedinho furando o osso assim o corpo vai sentir o cérebro vai sentir o coração vai sentir tudo vai sentir tudo vai sentir e você tem que entender isso você é um corpo você quer da dança você quer da croate você quer do teatro você quer de qualquer um desses ministérios quando você está com a ganguena espiritual espiritual quando você está com você está contaminando o corpo e o corpo vai sofrer e talvez seja talvez um acidente em pleno show por favor por favor se você estiver em pecado hipócrita peça para sair desse acroate peça para sair porque vai dar errado porque vai morrer por sua causa peça para sair da dança ah mas você no meu ministério não é o corpo é um só peça para sair de ter uma desculpa finja uma doença sei lá faça alguma coisa é melhor do que você matar alguém quando você está em moralidade está em imoralidade pessoas estão indo para o inferno e se for descrente a pessoa com quem você está cometendo pior 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 porque você devia estar sendo luz e você ajuda na escuridão dessa pessoa por causa dos seus maus desejos por causa que você quer satisfazer os seus desejos a sua sexualidade a sua sensualidade você está destruindo as pessoas e se você for cristão e se a pessoa que você está cometendo essa imoralidade for cristão se for sua namorada seu namorado pior e tem mais essa bomba vai explodir tem gente que acha assim nunca vai explodir olha todo mundo que mata o pessoal que sai com a pessoa que matou dentro da mala como a mulher que matou o miojo o miojo não como é o jojo o ioque o ioque eu errei a a fábrica eu errei a sopa aí ela achava que não ia matar as mulheres que mataram o menino Bernardo achavam que ninguém ia saber gente só se você não for filho de Deus e eu já vi que demorou mas eu estou aqui nesse negócio muito tempo e tem mais e tem mais é é perceptível a bíblia diz enquanto eu caleio meus pecados envelheceram meus olhos é perceptível na pessoa quando a pessoa é hipócrita ela não tem o brilho nos olhos de Jesus você pode até enganar por um tempo mas você vai você vai criar espiritualmente saiba disso quarto quarto aviso toda imoralidade será castigada toda imoralidade será castigada 1 Coríntios 10 8 1 Coríntios 10 8 olha eu estou usando muito o termo de Coríntios sabe porque Coríntios tinha moralidade horrível tinha um cara lá que pegou a a madrasta não foi alguma coisa assim para vocês verem um nível então apóstolo Paulo falava muito de moralidade para aquela igreja e eles eram chamados de santos e Deus sabe que dentro da sua igreja tem muito bandido e por isso que ele está avisando e tem mais eu já fui bandido mais bandido ainda e muitas coisas eu decidi mensagens assim eu vou deixar isso eu vou parar isso eu vou parar de assistir esse programa eu vou parar de ver isso eu vou parar de fazer isso eu vou eu vou fazer um pacto com isso é uma decisão muito difícil mas é possível toda imoralidade será castigada e você precisa entender compreender aceitar e mudar 1 Coríntios 10 8 diz não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia morreram 23 mil quem pratica imoralidade vai morrer você diz pastor mas eu estou praticando e não morri ainda você já morreu aos poucos você está morrendo aos poucos Colossenses capítulo 3 verso 6 anote aí Colossenses capítulo 3 verso 6 diz que por estas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência por estas coisas vem a ira de Deus sobre os que coisas imoralidade impureza 1 Tessalonicenses 4 6 parte B 1 Tessalonicenses capítulo 4 6 4 verso 6 parte B diz o Senhor castigará todas estas práticas o Senhor vai castigar o Senhor vai castigar eu tenho medo do castigo de Deus as vezes eu tenho condições de pecar eu estou ali eu estou ali o programa está passando a situação e tal mas eu penso cara eu não quero ser castigado por Deus eu não quero pegar uma lapada de Deus e tem mais eu já peguei e eu sei que dói você precisa pensar assim também a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo então quando você não resolve a coisa a sua vida vai cair toda você vai crescer naquilo e daqui a pouco você vira uma pessoa imoral dentro da igreja um hipócrita eu decidi olha eu já falei isso com o conhecimento que eu tenho com o dinheiro que Deus me deu eu poderia ser um ótimo hipócrita eu poderia contratar prostituta eu poderia pegar as meninas mais novas entendeu eu poderia eu poderia ter uma segunda vida sim arriscado mas dá pra viver uns anos e tal mas eu decidi que eu não quero isso eu quero eu quero ser limpo eu quero ter eu quero dormir tranquilo se você tá aqui com medo que a mulher a mãe do seu filho vai entrar ali cadê esse que tá dizendo que é jovem aqui e tem alguma coisa errada com você eu não quero ter esse medo e por isso então eu decidi que não vou viver uma segunda vida só que alguns de vocês decidem arriscando talvez arriscando que talvez Deus não exista ou talvez Deus me perdoe né arriscando cuidado a Bíblia diz examinem a vocês mesmo pra ver se Cristo está em vocês a única coisa que me faz dizer não por uma imoralidade na TV ou ter a coragem de ter falado pra minha esposa essa coisa da TV é o Espírito Santo porque eu mesmo não presto mas o Espírito Santo que está em mim eu sei que tem um Espírito em mim porque eu consigo vencer tem hora que eu digo cara só pelo Espírito mesmo eu disse não só pelo Espírito que está dentro de mim é a única coisa que explica e se você não tem essa experiência com o Espírito na sua vida você precisa crescer mais você precisa aprender a ouvir mais a voz do Espírito você ainda está muito carnal você ainda vê muito programa que não presta você lê muita coisa que não presta e você então está se contaminando com essas coisas e apagando o Espírito Davi rei Davi ele jamais pensava que ia acontecer aquilo quando ele pegou a Baticeba lá bonita tomando banho ele estava vendo pornografia ao vivo aí olha a caca que deu morreu três ou quatro filhos perdeu o reino passou não sei quantos anos fugindo é tanta consequência que não dá nem para me falar aqui vai ser castigado eu nunca vi na Bíblia e nem na vida e olha que eu estou há vinte e poucos anos vinte e sete anos as pessoas se estrepam todinha porque a imoralidade é castigada e Deus vai te castigar mas depois de uma mensagem dessa sabe que Deus quer que você se arrependa que você diga Deus me ajuda e muitas vezes é porque você trabalha sozinho eu vou logo te dizer você não tem força você não tem força para vencer sozinho você precisa de ajuda cuidado alguns de vocês estão brincando com a longanimidade de Deus o que é a longanimidade pastor é paciência muitos de vocês são daquela criança que vai aqui no lago e não afundou ah e mamar um pouquinho não afundou mamar um pouquinho não afundou quando chega ali no buraco que tinha entendeu e muitas vezes a gente vai um pouquinho na moralidade a gente vai um pouquinho na pornografia ah não aconteceu nada ninguém caiu lá do tecido ninguém caiu da escada ninguém se quebrou então eu posso ficar por aqui mesmo cuidado pode estar acontecendo duas coisas ou Deus está te dando tempo para se arrepender porque Deus é longânio a bíblia fala dei tempo para que ela se arrependesse está dando tempo da sua imoralidade você lembra desse versículo que a gente fez no acupamento Apocalipse 2.21 dele tempo Deus dá tempo está te dando tempo e ele está dando essa mensagem aqui para dizer essa é a hora olha já vou começar a cobrar conta estou dando tempo ou ou você não é filho e vai ser triste sabia quando Jesus estiver ali ele vai dizer aos seus direitos aos da direita vinde a mim benditos de meu pai e na esquerda ele vai dizer afaste-se de mim vocês malditos de meu pai e eu vou ficar ali porque sabe eu já dei minha vida e eu vou morrer mas eu eu não vou me contaminar mais eu tenho certeza que eu vou estar ali daquele lado eu vou ficar triste de ver alguns de vocês lá do outro lado a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12 verso 8 anote essa referência porque é muito importante Hebreus 12 verso 8 que se você não tem disciplina se nada está acontecendo quando você está na imoralidade é porque você não é filho você é bastardo você não é filho cuidado se você é hipócrita se você é pornográfico se você está viciado em masturbação viciado em pornografia viciado em todas essas coisas cuidado e você é líder cuidado você é líder é porque você é mais cobrado eu sei eu sei que vocês estão tendo essas porque as bombas vêm primeiro pra mim e vai primeiro por líderes de amizade e de ministério eu tenho certeza que a gente precisa lutar com isso gente com caso com homem casado que está tendo aqui gente com 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 casos de abuso casos abusando de outras pessoas mentirada namoro tem gente que que transou essa semana é sexo oral isso é transa isso é sexo outros 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 é é uma podridão precisa parar porque nós vamos ter já já o sonho de natal e se a gente não tiver puro se a gente não tiver limpo vai dar caca não vai prestar e você sabe sabe uma coisa dê uma desculpa depois você volta mas não fique com o sonho de natal por favor e se você for líder pior entregue essa liderança dê uma desculpa na verdade eu falo assim porque o mínimo que você podia fazer mas o ideal é você mudar é você vir confessar dizer olha eu estou com esse problema eu estou viciado em pornografia eu preciso de ajuda é melhor do que você depois cair fiquem cuidado eu vou encerrar abra sua bíblia para 2 Pedro eu vou encerrar lendo esse versículo é um versículo muito duro 2 Pedro capítulo 2 você já foi de um brinquedo lá em no Sea World Sea World não é qual é o parque do Sea World aquático aquapark Figueiredo não é aquática não sei se era no aquático ou era no é no é no não sei se era isso é um lá desses daí tipo Beach Park que você ficava numa cabine assim sabe qual é é aquele que você a gente chamava de MM merda maldita porque você ficava assim e aí você ficava meu Deus e agora e agora e agora aí fazia um barulhinho aí você ia naquele mano a cueca ficar entendeu é mais ou menos assim o que esse versículo vai falar tem uma hora que você não vai mais ter força para voltar enquanto você está com a cabine se preparando talvez você ainda volte mas depois que o diabo soltar você não volta mais eu conheço muitos eu conheço uma essa semana ela mandou uma mensagem para mim ela disse pastor estou com tanta saudade da igreja estou com tanta saudade de vocês ela foi líder ela esteve aqui com a gente ela já tentou voltar duas vezes mas ela simplesmente não consegue ela já caiu naquele buraco ela não volta mais e quando você está aqui você tem uma chance cuidado porque uma simples decisão uma transa alguma coisa que acontecer na sua vida você vai para aquele buraco e você não volta mais 2 Pedro capítulo 2 a partir do verso 17 esses homens são fontes sem água e névoas impedidas pela tempestade a escuridão das trevas está reservada pois eles com palavras de vaidosa arrogância provocando os desejos libertinos da carne seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro prometendo-lhes liberdade eles mesmos são escravos da corrupção pois o homem é escravo daquilo que o domina se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontram-se novamente nelas enredados ou seja na rede delas e por elas dominadas estão em pior estado do que no princípio teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama agora vá para Hebreus 6 que completa esse versículo para Hebreus 6 para Hebreus 6 ué ah tá aqui 6 4 6 4 ora para aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial tornaram-se participantes do Espírito Santo experimentaram a bondade da palavra de Deus os poderes da era que adivin e caíram é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento não deixe você cair dessa forma você precisa voltar baixa sua cabeça vou chamar o Tiago aqui do teclado por favor Tiago baixa sua cabeça nós vamos orar senhor senhor aqui estão estes teus filhos estes teus jovens e em oração nós queremos nesse momento pedir perdão nós queremos senhor realmente adorar de verdade em espírito e em verdade não emitir hipocrisia hoje eu te peço uma bênção que jovens aqui possam tomar essa decisão de acabar de vez ou começar a luta de verdade que decidam buscar ajuda que decidam viver uma vida para Ti que vale a pena e que aprendam a vencer a imoralidade sexual ainda de cabeça abaixo se você hoje diz assim eu decido que vai ficar diferente eu não estou bem eu preciso melhorar e eu quero que Deus me ajude o que for preciso eu me arrependo dos meus pecados e eu quero mudar levante a sua mão que eu quero orar deixa bem óbvio senhor eu quero mudar eu não estou bem eu preciso melhorar nessa parte de imoralidade de pornografia ó senhor tu está vendo essas mãos levantadas que senhor tu dê força tu mostre o caminho e que eles realmente se arrependam senhor do que estão fazendo que que não vão para o show que não serve para eles que terminem esse namoro que os faz cair que tenham força senhor que possam buscar ajuda contra a pornografia contra a masturbação ó pai eu te peço por aqueles que foram abusados na infância em breve eu estarei falando sobre isso que eu posso pedir ajuda porque é mais difícil para eles ó pai nos ajuda nós temos um sonho de natal pela frente nós não somos teatro nós não somos espetáculo nós somos um grupo de imperfeitos tentando fazer o teu trabalho por isso nos ajuda para que nós possamos senhor dar o nosso melhor para o teu reino muito obrigado nos perdoa senhor eu te peço perdão porque eu não sou perfeito eu queria ser perfeito eu queria não ter maus pensamentos eu não queria pensar não queria lutar com pornografia eu não queria ter nem tentação mas senhor é tão difícil para mim mas eu estou mantendo a minha luta porque eu tenho uma responsabilidade com esses jovens ajuda que esses jovens possam ter força também e nos ajuda a ser um grupo de jovens puro santo imaculado não vai ser fácil mas nós queremos dar o primeiro passo abaixa seu mão muito obrigado nos leva em paz para nossas casas e nos ajuda a viver para ti em nome de Jesus amém amém amém